A gente vai para o Rio de Janeiro, a Polícia Civil iniciou nesta manhã uma operação contra a Outbank, pagamentos, a empresa suspeita de excelionato de pirâmide financeira. Repórter Matheus Kweuser acompanha essa informação, quantas pessoas teriam caído no golpe, o que já se sabe, Matheus. Mais uma operação aqui no Rio de Janeiro, né Tiago, agora então com correlação a Outbank, é que pelo menos 30 pessoas com a Outbank estariam ligadas, 30 pessoas que poderiam ter um prejuízo aí de 3 milhões de reais. Mas segundo as informações também do Ministério Público e da Polícia Civil, esse número pode ser muito maior, mais pessoas poderiam ter sido lesadas, nesse caso, em 12 estados, num valor de 100 milhões de reais. Nessa manhã, diversos mandados estão sendo cumpridos, 12 mandados, não só no centro aqui do Rio de Janeiro, mas também como em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa espécie de pirâmide financeira, como acontecia na época que a gente trouxe as informações do Gleitson, Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, aqui nesse caso também prometia um faturamento muito superior ao que os economistas falam em relação à rentabilidade. Eles, principalmente, utilizavam de idosos e também ofereciam possibilidades com faturamento muito maior em empréstimos consignados. Segundo as investigações, Yuri Medeiros seria o comandante dessa organização. Em imagens postadas nas redes sociais, ele aparece aí ostentando e também aparece com forte armamento. Ele já é réu em outros processos, segundo o Ministério Público. São diversas pessoas que foram lesadas e a gente tem aí o depoimento também de dois advogados que estão representando alguma das vítimas. Vamos conferir. Muitas pessoas tiveram problemas familiares, porque a maioria perdeu tudo o que tinha, uma vida toda planejada. Muitos tinham a vida toda planejada e perderam tudo e muitos ficaram endividados. O maior foi R$ 500 mil, porque assim, eles pegaram o valor, mas você sabe que com juros bancários esse valor quase que dobra. Então eles estão ali, tem uma dívida de R$ 500 mil. São várias empresas que eles abriram que servem só para captar. Captavam e falavam sempre o nome do Outbank, que era o seu garantidor. O Outbank era um banco garantidor. Está aí o depoimento então dos advogados. O Outbank também que patrocinou diversas lives no momento da pandemia de diversos cantores bem famosos aqui do Brasil. Essa operação vai continuar, ela foi desencadeada hoje pela manhã aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, essa operação deve se dar também em outros estados, tendo em vista que pelo menos 12 estados podem ter sido, pessoas de 12 estados podem ter sido lesadas com esse golpe. Os advogados do Yuri Medeiros ainda não se pronunciaram sobre o caso e o balanço dessa operação deve ser divulgado na cidade da polícia, que fica na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Tchau.